Michel, essa música aqui, Ei, Psy, o Beijo me liga, de 2009. Minha primeira música, quando eu saí do tradição, resolvi lançar a carreira solo. Aquela responsabilidade, ninguém sabia quem era Michel Teló, né? Tinha uma coisa... Ah, o loirinho do tradição, o Michel, o loirinho... Então, era uma responsabilidade. Só lembrando que, na época do tradição, você já era fera, você era super versátil. A gente já se pirava. Eu sempre apresentei você. É, não, tradição... Cara, o nosso sonho, nosso sonho era estar no Faustão. Assim, era uma coisa assim... Cara, se a coisa deu certo, de verdade, é a gente encontrar e ser apresentado por esse cara aqui. Então, aí eu vou te falar... Quem não quis, quem não quer participar do programa do Faustão? O tradição, a gente foi. Aí eu fui lançar a minha carreira solo. Existia um planejamento, né? Como que eu queria que fosse a carreira, como eu sonhava que fosse. E aí eu coloquei que com 18 meses de carreira, eu queria estar sendo apresentado pelo Faustão. Assim, engraçado, o meu objetivo máximo de quando tivesse dado tudo certo, tivesse acertado algumas canções, o Faustão estivesse me chamando lá em carreira solo. E, graças a Deus, o Faustão sempre muito generoso. Bem antes dos 18 meses, eu já estava cantando no programa dele. Sempre muito acolhido, com muito carinho. Grande parceiro. Então, o Faustão sempre foi uma referência. Se você está no auge, tipo assim... Cara, deu tudo certo na minha carreira. O cara vai me apresentar. E o público... Está acontecendo alguma coisa. É porque esse cara aqui que está te apresentando. Nada disso. Graças ao talento dele. Nada disso. Nada disso. Nada disso.